Fala Brasil começa com o drama das mulheres que são vítimas de assédio sexual no transporte público. Nesta semana, um homem foi preso em São Paulo ao ser flagrado, tirando fotos de uma mulher de saia dentro de um vagão do metrô. É um absurdo, né? Uma pesquisa feita com mais de mil brasileiras traz números alarmantes. 97% delas já foram vítimas de algum tipo de assédio em ônibus, trens ou no metrô. Uma mistura de intimidação, constrangimento e medo. É o que as vítimas, como a Tatiana, sentem quando são assediadas no transporte público. Trem lotado, o rapaz apertou minhas nádegas e eu gritei na hora, só que ele era bem grande e forte. A Letícia já passou por situação parecida no vagão de um trem metropolitano em São Paulo. Infelizmente, o rapaz foi e passou, aproveitou que estava na multidão, passou a mão no meu corpo. Uma situação parecida levou um homem para a delegacia esta semana em São Paulo. Ele foi flagrado tirando fotos de uma mulher de saia dentro de um vagão do metrô. Acabou denunciado pela vítima e foi detido ao desembarcar numa estação da Zona Sul. O homem só não permaneceu preso nessa delegacia da mulher porque ficou caracterizado um crime diferente, de registro não autorizado de intimidade sexual. A importunação sexual é inafiançável. A lei tornou mais rigorosa a punição em setembro do ano passado. O assédio, até então considerado uma contravenção penal sujeita ao pagamento de multa, passou a ser um crime com pena prevista de um ano a cinco anos de prisão. A nova lei já estava em vigor quando um homem assediou uma jovem de 20 anos na Zona Norte de São Paulo no ano passado. Ela registrou o crime em vídeo. O homem foi impedido de descer do ônibus e acabou preso. Em 2017, quando a lei era mais branda, houve uma onda de abusos no país. Esta mulher estava a caminho do trabalho quando sofreu a importunação. Os passageiros revoltados agrediram o suspeito. A hora que eu olhei, eu vi que estava sujo. Na hora, fiquei, não, desacreditei, falei, acho que não é isso, né? E eu olhei para ver se tinha alguma coisa, alguém derrubado, alguma coisa. Foi quando eu olhei, a pessoa estava fechando o zíper. Estes passageiros de Minas Gerais também seguraram o assediador até que a polícia chegasse. Edinaldo Fernandes da Silva, de 40 anos, logo foi solto. A situação é tão grave que uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão, com quase 1.100 brasileiras, mostrou que só 3 em cada 100 nunca foram assediadas em ônibus, metrô ou trens. E quase metade não se sente confiante em usar os meios de transporte com medo de sofrer assédio. As vítimas têm denunciado com mais frequência essas situações relacionadas à importunação sexual, principalmente em transporte público, em razão até da grande divulgação que vem ocorrendo na mídia relacionada a esse tipo de situação. A delegada diz que é importante que a vítima sempre faça a denúncia e, se possível, identifique o assediador. Só a partir do momento em que esses autores passarem a ser criminalmente responsabilizados, é que esses crimes vão reduzir. Na ofensiva contra o crime, a Casa da Mulher Brasileira tem um papel importante. Construída com verba federal e gerida pela Prefeitura de São Paulo, ela fica aberta 24 horas por dia. Em um mês de funcionamento, já recebeu 802 denúncias de assédio. É muito importante que a mulher se empodere, que ela conheça os seus direitos e que ela denuncie. É sempre importante, sempre fala que é importante para a mulher denunciar. Que é até uma forma de a gente coibir e ensinar aos homens que assédio e que violência contra a mulher não é uma cultura legal. A Mariana já se convenceu disso. Ela não denunciou o assédio que sofreu duas semanas atrás, mas hoje agiria diferente. Se acontecesse hoje de novo com você, você denunciaria? Denunciaria. Denunciaria, chamaria alguma segurança, alguém. Denunciaria o cara, porque muitas mulheres estão sendo assediadas hoje em dia e é ruim, sabe? Então, vamos lá.